Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de Mar Reis, estamos aí gente, com os nossos conteúdos, dia perfeito na Vegas City, céu de brigadeiro, nenhuma nuvem no céu, estamos aqui agora na meia-praia, vamos dar uma passadinha de bicicleta aqui nos mirantes, vamos ver como é que está o movimento aí né, aqui no calçadão aqui bem movimentadinho, quem quiser na areia pode descer por aqui, o caminho da areia ali ó, vamos até lá na frente, vamos até lá na pracinha, Olha esse triciclo que está vindo aqui gente, olha isso aí, que top, valeu, obrigado hein, O vídeo não ficar muito longo, a gente vai avançar um pouquinho, já chegamos lá já, E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha, extensão de orla Sensacional Pessoal jogando bola Barra Sul de balneário Olha lá o Yacht House O avião passou bem aqui em cima O aeroporto está aqui atrás Olha o pessoal andando de jet ski lá É isso aí pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Ativa aí O sino das notificações Para ajudar no fortalecimento e divulgação dos conteúdos sempre Boa semana, valeu Muito obrigado a todos que assistem Deixa aquele like Valeu e até mais Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí